Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje por um quadro mais saudável, estamos felizes porque você está conosco e nós estamos aqui hoje com a família e uma integrante participante aqui também, né Rebequinha? A mais nova, né? A mais nova, né? E a gente vai trazer uma informação muito pertinente para vocês aí que tem sofrido com infecções urinárias. A gente vai ensinar você a fazer e preparar um shake para você tratar ou manter de modo preventivo para que evite as infecções urinárias por bactérias. E esse tratamento, a gente já é prova dele porque a gente já usou ele durante muito tempo com a nossa filha mais velha, a Yasmin. Ela tinha muitas infecções recorrentes e a gente começou a utilizar porque tomar remédio, tomar remédio, tomar antibiótico, ninguém merece, né? O tempo todo. É claro que é importante sim a medicação, mas a gente também pode buscar meios alternativos que contribuem para que a doença, a infecção no caso, seja sanada. E essas frutinhas que algumas pessoas conhecem bem, que são os famosos mirtilos, né? Isso. Elas têm, através de pesquisas feitas, não uma nem duas, mas várias pesquisas ao redor do mundo, falando sobre os efeitos dela e a cistite de repetição. O pessoal também conhece como esse nome. O mirtilo, ele não é original daqui, do nosso país. Ele é uma frutinha lá da América, né? Da América do Norte, porque a gente também está na América. Mas a gente encontra raramente ele fresco e algumas vezes a gente encontra eles assim, ó, desidratados. Aqui na sua mente a gente tem a cranberry, que ela também é conhecida como a mirtilo vermelha. E o blueberry, que também é conhecido como mirtilo azul. Isso. E aí a gente vai ensinar o passo a passo, como você faz, para hidratar, para ele poder bater aqui, misturar nesse shake também, ficar uma consistência boa. Então, começou a sentir aquele ardor aí nas vias urinárias, viu que a cor ali do xixi já ficou mais escuro, né? Já pode fazer o shake e começar o tratamento antes mesmo aí de você fazer um exame para saber de fato se você está com infecção urinária. E também fazer o uso da fruta, né? Isso. Você pode fazer o uso aí de 3 a 5 vezes na semana como prevenção, tá? Algumas pessoas já sabem que tem infecção de repetição, né? E aí você já pode, junto com o seu tratamento que você faz comumente, quando você tem infecção, que você vai ao médico, faz o exame, né? E daí toma o antibiótico, você pode associar com ou comer a frutinha ou fazer o shake que a gente vai ensinar aqui hoje para você. Isso. Vamos para o shake? Vamos lá. Então, a gente vai usar nesse shake aqui o cranberry hoje, tá? O que a gente fez aqui com o cranberry? A gente pegou ele desidratado, colocou ele num copo aqui de 250 ml de água, completou de água e deixou ele hidratando. Que assim ele vai absorver a água aqui e ele vai ficar mais molinho depois para bater ali no shake. Então, você pode colocar ele num dia, se você for usar o shake no dia de manhã, você coloca o cranberry à noite de molho, né? Que aí no outro dia ele já vai estar prontinho para uso. Ou pode usar o fresco se encontrar, né? É mais raro, mas você pode usar também. Então, a gente vai usar aqui e já vai usar ele com a água do copo mesmo, tá? Então, nós vamos usar aqui. E qual que é a função do cranberry, Gabi? Aqui, como que ele vai atuar nessa questão da infecção urinária? Na verdade, o mirtilo, ele tem a capacidade de fazer as bactérias desprender ali da parede da bexiga. Então, tem muitos estudos que falam que ele é muito atuante na prevenção e tem muitos estudos, inclusive um estudo que associa o uso do cranberry com o própolis, que vai ajudar também quando você tiver em infecção urinária, vai te ajudar, de repente, se você tem recorrente, vai te ajudar a ser menos frequente e vai potencializar o seu tratamento farmacológico que você faz. E agora, um outro ingrediente aqui especial que a gente vai usar, a gente já falou dele em outras vezes aqui, que é o leite de coco, tá? O leite de coco, ele possui funções antibióticas, né? A gente já mostrou aqui, através de estudos que nós lemos, que pessoas que ali com infecções, no caso a gente falou aqui de resfriados e gripes, né? Por vírus, bactérias, que fizeram um tratamento com óleo de coco, leite de coco atrelado ao medicamento, elas se recuperaram de forma mais rápida do que aqueles que não fizeram. Então, nós vamos usar porque ele é um antibiótico natural. Muito poderoso. Isso, e aqui você encontra ele na semente, em pó, né? Nós temos ele aqui em pó e você prepara ele com um pouquinho de água também. Ou você pode colocar direto ali também na receita. É, esse daqui, na verdade, a gente fez na fruta. Lá em casa, a gente tem muito costume de usar o leite de coco. Então, a gente tira o coco seco da polpa e bate ele no liquidificador com água morna e depois coure e daí você tem o leite. Então, esse foi feito desse jeito. Então, aqui vai uma xícara, cerca de 120 ml de leite de coco, nessa receitinha desse shake aqui. Esse shake, chamamos ele de calmante urinário, que vai aliviar bastante essa questão da infecção. E depois, a gente vai usar aqui um outro poderosíssimo também, que é o limão, né? Um poderoso antisséptico urinário, tá? Então, a junção de tudo isso aqui, né? O cranberry, ajudando ali as bactérias a se desgrudarem das paredes da bexiga. O leite de coco como antibiótico. E agora, aqui nós vamos usar um antisséptico urinário, que é o limão. Aqui nós temos duas colheres de sopa de limão, e a gente vai colocar aqui também. E aí, é só bater tudo isso aqui e o shake vai estar pronto, tá? Agora nós vamos bater aqui todos esses ingredientes. E aí, é só bater aqui. Nós batemos aqui em torno, aproximadamente, de 1 a 2 minutos, tá? Pra triturar bem o cranberry aqui. E aí, depois, é só se servir. Gente, o cranberry, ele é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina do complexo B, potássio, magnésio, ele é poderoso. E fora que ele é muito gostoso. Se você não experimentou, ele é muito gostoso. Quem vai provar? Fique à vontade. Deve ter ficado ótimo, né? Eu adoro o cranberry. Ele é doce e azedo junto. Ficou muito bom. Dá um pouquinho pra mim, né? Ficou muito bom. Tá bom. Obrigado.